Mark, precisamos conversar. Não! Tem alguém controlando você! Vai! Vai e fala como parar! Mark! Para de controlar o meu pai! Para com isso! Chega! Sou eu, Mark. Sou eu mesmo, filho. Eu não queria que fosse desse jeito, mas não tenho escolha. Está na hora de você saber de onde eu sou mesmo. Eu sou de Viltron, mas ele não é exatamente como eu contei para você. Criamos uma civilização perfeita, mas realizar isso exigiu toda a nossa força, determinação e coragem. Para que nosso povo alcançasse seu potencial máximo, tivemos que eliminar os fracos da nossa sociedade. Foi um processo longo e difícil. No fim, só metade da nossa população sobreviveu, mas os que se ergueram das cinzas eram implacáveis. Quando eu nasci, Viltron já era o maior império da nossa galáxia. Decidimos torná-lo o único império da galáxia. Quando eu já tinha idade, fui para a guerra. Foi difícil, mas eu sempre acreditei na nossa causa. Algumas espécies resistiram, é claro. Mas nenhuma aguentou nosso ataque por muito tempo. Logo, nosso império englobava milhares de planetas. Mas conforme nosso território cresceu, nossas forças chegaram ao limite e a expansão parou. Precisávamos de um modo melhor e mais eficiente de conquistar mundos. Cada um dos nossos mais leais oficiais recebeu um planeta para enfraquecer. Eu fui um destes poucos afortunados. Eu não podia contar para sua mãe porque eu estava aqui. Mas essa fase finalmente terminou. Agora, nós temos que preparar a terra para se unir ao império de Viltron.